O culto a seres fantásticos, desde sempre relacionados ao uso da imaginação, tem sido fermento a fazer crescer o bolo cultural de povos e a demonstrar um certo prazer oculto no sentir medo, a partir de uma posição de segurança. Tal fascínio tem se mostrado em manifestações universais na literatura oral, em contos e cantos pedagógicos de fazer medo, como dispositivo de amedrontamento e correção. Daí o bicho-papão, a cuca, papafigo, o velho do saco, lobisomens e outras entidades que põem limites às perigosas incursões infantis à beira de precipícios. O medo também serve para garantir a unidade dos grupos sociais, fortalecidos em unidades por temores reais e outros nem tanto. Não há tempo ou civilização em que o medo não esteja presente. Está nas canções de Nená, deixando os bebês, a única opção de fugir do medo adormecendo. Nos contos ouvidos com olhos arregalados e cabelos em pé, sob as noites escuras de um Brasil interiorano, a cada dia mais desperto e empobrecida em sua oralidade e cancioneiros populares. Mas deixemos aos textos escritos que pretendemos as teorizações. Por enquanto ficam pérolas de personagens fantásticos do imaginário brasileiro, que mesmo universais, um dia nos chegaram, e dele nos apropriamos fazendo-nos nossos objetos de pavor e de gozo. Há até um ciclo nos estudos da nossa cultura que se denomina o ciclo dos pavores infantis que a noite traz. Já era plano nosso a exibição de uma série que veiculasse os monstros e assombrações bem brasileiros. Agora ousamos fazê-la e regularmente traremos personagens consagrados pelo nosso rico imaginário popular. A CIDADE NO BRASIL Entidade fantástica a assustar meninos, a cuca é a espécie de monstro antiquíssimo trazido pelo colonizador, com feições de jacaré, unhas longas e dentes afiados, pronto a devorar meninos teimosos e insônias. A cada sete anos, a cuca dormece, deixando em paz as crianças que custam em balanços de rede, mas via de regra, espreitos teimosos, que desobedecem aos pais e mantêm-se em brincadeiras quando a hora do sono já é passada. Na canção de Ninard, cadência monótona e conteúdo aterrador, a criança desamparada por um pai na roça e uma mãe a trabalhar, só tem mesmo que dormir como opção ao rápido pela velha, com feições assustadoras que se incumbe de levá-los e que ocupa os telhados das casas onde a presença de meninos desobedientes é certa. A lenda é portuguesa e trata-se lá de um coca, entre idade masculina e encarnação de um velho, feio e perseguidor de crianças, insônias ou falaturas.